Você pode contar com a nossa qualidade. Cada médico pode contar com uma cooperativa forte. E o colaborador pode contar com o ambiente de respeito. Temos orgulho de há mais de três décadas cuidar de você. Com a Unimed Campus, você pode contar. Começa agora o Folha no Ar 1ª edição. Quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Com todas as informações que você precisa para começar esse novo dia. São 7 horas e 12 minutos em campus. Muito bom dia. Seja bem-vindo a essa edição de hoje do nosso programa, que está ao vivo, além da rádio, no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco você pode acompanhar o programa também em podcast. E logo mais, às 17 horas, reprise na plena TV. Hoje, quinta-feira, 27 de outubro de 2022. E o Instituto Nacional de Meteorologia traz a previsão de calor para hoje. Dia com sol forte, 32 graus de máxima, 20 de mínima. E agora aqui no centro de campus, faz 23 graus com sol brilhando forte. E não há previsão de tempo nem nublado para hoje. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar com o Ricardo Rangel, analista político, que vem para falar sobre as eleições 2022. Primeiro, a gente fala sobre as eleições de deputado, de senador e governador no estado do Rio de Janeiro. E, por fim, o Ricardo também fala e analisa aí as pesquisas, os debates, principalmente esse agora de amanhã, na Rede Globo, à noite. E esse segundo turno, na disputa entre Lula e Bolsonaro. Ricardo, em instantes vamos trazer o seu bom dia aí, mas com certeza, mais uma vez, seja bem-vindo já a esse programa. No oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. E o apoio de Green Energia Solar. Antes da entrevista com o Ricardo, deixa eu trazer as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Flávio e Castro participam de carreata em apoio a Bolsonaro em campos. Senador e governador estavam acompanhados de políticos, como a deputada Clarissa Garotinho, e também foram recepcionados no aeroporto pelo prefeito Vladimir Garotinho. Ainda, Campos tem saldo negativo no Caged de setembro. Lula amplia sobre Bolsonaro, mas cai com a abstenção. Bolsonaro vai recorrer da decisão do TSE sobre investigação de inserções. A campanha diz que rádios não estariam passando inserções da propaganda de Bolsonaro. É tema também para que a gente possa discutir aqui daqui a pouco, debater aqui daqui a pouco com o Aluísio Abreu Barbosa e com o Ricardo Rangel. Estado registra o menor número de homicídios dolosos em 31 anos. Polícia apreende 450 quilos de camarão defumado em galpão irregular em farol. Só um detalhezinho rapidinho aqui. Engraçado é que você não acha esse camarão para comprar em campos, né? Não existe. Filme de Fernando Rossi e Rodrigo Mendes leva prêmios em festival de cinema. Homem fica ferido durante ataque de abelhas na Avenida 28 de Março. Novas metas traçadas pelo CCZ para combater o mosquito da dengue. E inquérito vai apurar baixa adesão à vacinação contra poliomielite em campos. Essas são as manchetes, ou pelo menos algumas delas que estão lá no portal folha1.com.br com todo o conteúdo gratuito aí para você acessar agora. No programa de hoje temos o prazer de receber aqui mais uma vez o Ricardo Rangel, analista político. Ricardo, sempre um prazer renovado recebê-lo aqui neste programa, em especial nesta manhã, que a gente precisa de tanta luz quanto você tem aí agora no ambiente que você está. Bom dia, seja bem-vindo, meu caro Ricardo. Bom dia, Cláudio. Prazer estar aqui, como sempre. Bom dia para você e para o ouvinte. Muito obrigado. Deixa eu trazer o bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa. e já abrindo aí essa pauta de hoje, analisando essas eleições agora para as que passaram. No caso do Estado do Rio, que tem já o seu governador reeleito, senador também escolhido e os deputados também escolhidos. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Seja bem-vindo aí a mais uma edição do nosso Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Ricardo. Obrigado pela presença. Vou conversar um pouco aí, mais uma vez, nesses dois blocos pela frente. Bom dia, sobretudo, você ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial, das três categorias que nos acompanham nesse início de jornada aí, de segunda a sexta. No início das manhãs, os motores aplicativos, taxistas, professores. Puxando a orelha que deram, via Cláudio Nogueira, lá no pessoal do IFE, professor, uma categoria. Se tem uma categoria que todas as demais são devedoras, é o magistério, né? No nosso bom dia especial a vocês. Ricardo, a gente planejou de começar com o estadual. Vamos voltar a ele. E só uma pitada do próximo bloco, amanhecemos hoje, sem golpe. Mais um dia, sem golpe. Como é que você viu o episódio de ontem, motivado aí por essa denúncia do governo, do PL, de manipulação da propaganda em rádios do Nordeste, da propaganda eleitoral, enfim. O que parece, André Assadi, que é uma jornalista com muita credibilidade, com muita fonte de Brasília, colocou ali com todas as letras o que todos especularam, né? E Bolsonaro, ele saiu de Minas, no ar, em campanha, indo para o Rio, já no ar, decidiu ir para Brasília, convocou as pressas ministros, convocou, sobretudo, ministros militares, comandantes militares, convocou chanceler, ministro das relações exteriores, né? O que se espera desse pessoal em uma reunião de campanha? Parece que, segundo André Assadi colocou, ligou também para alguns aliados e ia propor adiar a eleição. Não teve o menor apoio para fazer isso. Foi lembrado que tem, segundo essa operação da Tuzanéria, foi lembrado por um aliado político que ele tem maioria no Sul, tem maioria no Sul-Oeste, tem maioria no Sudeste, e que se fizesse perder a eleição, e amenizou a coisa, né? E disse, na entrevista coletiva, basicamente, que vai recorrer à decisão do TSE de Alexandre Moraes, que negou a denúncia, e disse que vai investigar, deu a entender que vai investigar os denunciantes por denunciação calumniosa, no caso, o governo, né? E disse que vai recorrer à decisão de Moraes ao Supremo. Enfim, como é que você viu isso? E como é que você viu e vê nesses três dias que faltam a reunião? Bom dia. Bom dia, bom dia, Luís. Eu acho que o que aconteceu ontem foi um mico, né? Uma pantomima. E o Bolsonaro é um amador. E está cercado por vários que são profissionais. O Alexandre Moraes é profissional, o Arthur Lira é profissional. O golpe não se improvisa, né? Eu acho que eles fizeram isso de caso pensado, tanto que já tinha uma pessoa plantada no TSE para corroborar a denúncia. A denúncia não faz nenhum sentido, né? A denúncia é de que várias rádios não teriam posto no ar dezenas de milhares de inserções do Bolsonaro e, portanto, ele teria sido prejudicado e isso justificaria a de a eleição. Evidentemente, isso seria um golpe se ele conseguisse fazer. Mas a denúncia não tem nenhum tipo de fundamentação. É uma denúncia baseada meio que no ouvir dizer, né? É uma coisa muito comum nesse governo, né? A Damares, outro dia, fez aquela denúncia das meninas que teriam os dentes arrancados para fazer sexo oral. São umas coisas, mas de onde veio isso? Não, eu ouvi dizer na rua. É tudo uma coisa, assim, muito esculhambada, né? E essa denúncia era isso. E o Alexandre, evidentemente, percebeu que era uma tentativa de tumultuar a eleição e repicou com muita ênfase, dizendo que se eles não comprovassem a denúncia em 24 horas seria crime eleitoral, etc. E isso deu uma confusão ali. O Alexandre teve muita presença de espírito, percebeu o que estava acontecendo e respondeu redobrando a aposta, né? E aí eles perderam o rumo de casa e inventaram essa reunião aí, as preces em que o Bolsonaro chamou um monte de gente e os comandantes das Forças Armadas. E essa reunião não saiu nada, tanto é que, pelo que eu entendo do que ele pretendia fazer, ele queria fazer uma entrevista num tom muito violento, até ameaçando invadir o TSE, ou se ele pudesse, ele até o faria. Mas não foi ninguém, como nós vimos na entrevista, que foi só ele e o Anderson Torres que entrou calado, muito saiu calado. E o Heleno, né? É, o Heleno é uma espécie de quase um engraxate que o Bolsonaro leva para lá e para cá, né? A gente já perdeu qualquer importância há muitos anos, desculpa. E aí o Bolsonaro mudou completamente o tom e decidiu ir para o terceiro turno, né? A gente já sabe que ele vai pedir impugnação e já sabe também que vai ficar por isso mesmo. Mas se havia ainda, se alguém ainda tinha medo de gol, pouca gente ainda tinha medo que pudesse haver, de fato, um golpe para valer, né? Mas se alguém tinha esse medo, ontem acabou, né? E ainda tem um fator interessante aí, quer dizer, que o episódio do Roberto Jefferson deu uma avacalhada geral na Polícia Federal. A Polícia Federal ficou muito irritada com o Bolsonaro, que inclusive interferiu novamente, mandando o ministro da Justiça ali para perto, para a Justiça de Fora. Houve um tratamento particular ali diferente com o Roberto Jefferson e expôs muito a Polícia Federal. Expôs fisicamente, né? Dois agentes que foram feridos, podiam ter sido mortos, e expôs do ponto de vista da imagem, né? A Polícia Federal ficou numa situação muito ridícula ali, depois que aquele agente ficou ali batendo papo, confraternizando com o Roberto Jefferson também e tal. Então, se o Bolsonaro ainda tinha alguma alguma boa vontade da Polícia Federal, deixou de ter completamente naquele episódio. Então, se o Bolsonaro fosse para o pau mesmo, conter esse TSE, o Alexandre possivelmente mandaria que a Polícia Federal, no cumprimento, no papel de Polícia Judiciária, prendesse o Bolsonaro. E a Polícia Federal provavelmente faria isso. Então, é um negócio que ficou muito esquisito para o Bolsonaro ali. E aí deu uma entrevista ranheta ali, chorosa, queixosa, essa coisa do mimimi, como eles próprios dizem, e voltou atrás. A gente já sabe que vai ser um domingo tenso, já sabe que o Bolsonaro... Quer dizer, em o Bolsonaro perder, que é o que todos... Perdendo, né? Perdendo, que é o que todas as pesquisas indicam, a gente já sabe que ele vai dizer que houve fraude, pediu recontagem, etc. e tal, como o Aeste fez. Mas aí é o jogo, né? Jogo jogado, vai ficar por isso mesmo. Então, eu acho que, enfim, todas as tentativas que podia haver, agora acabaram, e agora a gente vai para o terceiro turno, e para o pedido de recontagem. dessa história. Cara, vamos voltar ao Nacional, mas vamos seguir a pauta. Não dava para não começar com... A gente mal dormiu com isso, né? Essa expansão. Estamos agora no início da manhã. Mas vamos voltar para a pauta previamente montada. Você foi candidato, pela segunda vez, a deputada federal, pelo Estado do Rio, não se elegeu. Você é um liberal. Eu acho que se entra nessa cota dos danos que a extrema-direita com o Bolsonaro, os danos causados por essa extrema-direita, nas urnas, sobretudo. Da direita democrática ao centro, foi muito machucada em 2018, foi ainda mais machucada em 2022, mas como é que você viu, de maneira geral, a eleição a deputado federal e estadual do Rio de Janeiro? Bom, eu achei que foi... Fora o fato de ter perdido, né? Achei que foi uma eleição desastrosa, mas não pela minha derrota em si. Mas, em 2018, o centro foi muito esmagado pela onda bolsonarista, né? A gente acreditava, aposta eleitoral, por assim dizer, é que, como a rejeição do Bolsonaro é hoje enorme, ele chegou a ter uma intenção de voto da ordem da metade dos votos que ele teve na outra eleição, e é muito surpreendente que um presidente diz muito sobre o que é o Brasil, né? Um presidente tão ruim, de longe o pior presidente da história, tenha aí uma intenção de voto de mais de 40% a essa altura do campeonato, né? Quando as apostas foram feitas, ele estava lá em 30%. Então, a gente acreditava que ele, tendo essa rejeição toda, o fenômeno do bolsonarismo não se repetiria, ou pelo menos não se repetiria com a mesma intensidade que haveria um espaço maior para os moderados. E o que a gente viu foi exatamente o oposto disso, né? A gente viu uma onda bolsonarista ainda mais forte do que o 18. Quer dizer, nessa eleição quem entrou foram a esquerda e a extrema-direita, e não é nem só a extrema-direita, né, a extrema-direita é delinquente, criminosa, o Rio elegeu criminosos, né? O Rio elegeu o chefe da milícia de Jacarepaguá, o Rio elegeu a família que controla o bicho em Nilópolis, elegeu gente notoriamente corrupta e pesadamente corrupta, quero dizer os nomes aqui, porque, né, mas a gente viu, a gente está mandando para Brasília uma gente horrível. Esse vereador estuprador pedófilo aí, você pode dizer, porque é considerado assim, Gabriel Monteiro, ele elegeu a mãe, elegeu o pai, perdão, elegeu o pai, elegeu a irmã, e teve voto suficiente para se eleger, ele não entrará, porque ele é inelegível, mas ele teria, teria conseguido eleger a família inteira. Quer dizer, que tipo de pessoa vota, né, e, quer dizer, essas pessoas todas estavam em partidos da base de apoio do Bolsonaro, ou do PL, ou do PP, ou do Republicano, do PTB, enfim, que são partidos muito ruins, muito corruptos, muito fisiológicos, e que apresentaram chapas lamentáveis, né, do ponto de vista da integridade, quer dizer, não só nós elegemos pessoas radicais, extremistas, mas os honestos de um jeito pesado, não é só porque o corruptozinho normal é pinto, perto desses caras que foram eleitos. então, é a pior bancada que o Rio já elegeu de longe, então, essa eleição foi muito ruim e nós vamos ter um congresso lamentável, seja lá para, é claro que sim, o Bolsonaro são os amigos dele, mas ainda assim são os fantagistas, gente que só está pensando em se dar bem, nós temos reformas para fazer, a próxima legislatura vai ser muito difícil, eu acho, para o presidente fazer aquele fogo. você analisou mais eleição para a Câmara de Deputados, do qual você participou, claro, você citou alguns eleitos também para a LERJ, mas de maneira geral, eu sei que você está, a sua realidade é a margem da capital e para quem está na capital todo um graça do Rio é carioca, não é fluminense, não é? Tem inclusive colegas que estão hoje na empresa que saíram da imprensa de Campos para o Rio falando sobre isso como piada, não é? Tem que cenar a carioca que nasce no norte fluminense e fluminense na carioca, inclusive para jornalistas tem que cenar isso, não é? Pelo menos desde os anos 80. Perdão, como? Pelo menos desde a fusão, mas na verdade até antes, antes também não era carioca, carioca era só na Guanabara. É, mas enfim, é, vocês são órfãos daqui a toda a república, né? A Bahia, a Salvador já resolveu isso há algum tempo, o Rio está ainda no processo de orfandade. Enfim. Está parecendo até o Gaúcho, né? Gaúcho também tem esse problema no interior. Não, eu falo Salvador porque Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? Mas Salvador resolveu há algum tempo essa orfandade, o Rio até hoje chora, chora, essa condição perdida. Mas enfim, é... Salvador foi no século XVIII, né? Então já tem tempo para... É, mas tem tempo do Rio também, Brasília? É. Mas vamos lá, aqui a região, o norte e noroeste fluminense, a gente elegeu um federal, o Murilo Gouveia, que é de Itaperuna, filho de Alfredão, que é um político tradicional, de Itaperuna. você tem dois municípios polos, né? Do norte fluminense Campos e do noroeste Itaperuna. Então elegeu um federal, que é o Murilo Gouveia, entrevistado aqui nesse programa na segunda-feira. e elegemos seis estaduais. A saber, dois que eram púlpidos de dez, Rodrigo Bacelar e Bruno Dauário, Tiago Rangel, que é vereador aqui de Campos, que se elegeu, primeira vez que tentou se elegeu, se reelegeu o deputado de Macaé, Chico Machado, se reelegeu o deputado de Itaperuna, Jair Bittencourt, e o sexto, eu ajudei, Nogueira, o sexto. Carlos já falou, Tiago já falou? Carlos Machado, não falei Carlos Machado, Ah, tá. Carlos Machado, também entrevistado aqui nesse programa na terça-feira. Na terça, não, foi na... Foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira passada. Na sexta-feira passada, ex-prefeita de quatro mandatos falando da Barra. Como é que você vê a eleição alérgica, tá essa disputa aí? Aparentemente, entre o Rodrigo Bacelar, que é de Campos, entre o Março Canella, tem o Jair Bittencourt correndo por fora, o Claudio Castro não se manifestou ainda, o Siciliano, presidente da Câmara, tentou o Senado, não, não se elegeu, é o fim de uma era, esse espaço que ele ocupou o Vago de Pissiani, vai ficar vago agora, e tem um campo, tem dois da região disputando, né? O Jair e o Rodrigo Bacelar. Como é que você viu a eleição alérgica e como é que você vê essa disputa à presidência da casa? É, eu acho que o problema que ocorreu na eleição dos federais se replicou na eleição dos estaduais, né? Os poderados também não foram eleitos, e o que era o Bolsonaro no plano nacional é um pouco o Claudio Castro, eleito com 60% no primeiro turno, uma barbaridade, né? inclusive, inclusive aí os garotinhos se organizaram aí, se entenderam com o Claudio Castro, pelo menos até a, até a, o Parnador, né? Ou até a segunda ordem. Eu acho que, é o que você disse, quer dizer, a gente continuou tendo, a qualidade da Leste sempre foi muito ruim, né? O que é do Congresso, do Congresso Nacional, e isso não mudou, em alguns aspectos, piorou. Ah, esse vácuo aí do André Siciliano abre, abre essa, esse espaço aí, vamos ver como é que vai ser essa briga aí de Rodrigo Bacelar e companhia. Mas eu acho que é basicamente a mesma coisa, sabe, não tem, não há boa notícia e não há bons augúrios para os, para os próximos anos aqui na Lerje também não, os melhores quadros não foram eleitos. Melhores candidatos não foram eleitos. Antes de chegar a eleição de Castro, que você citou, a reeleição, na verdade, embora tenha sido eleito como vice-juízo, mas foi eleito, depois de Temer, depois de Temer ficou bastante patente isso, você não vota no cabeça de chapa, você vota no chapa inteiro, né? Então, como é que você viu a eleição de Romário, né? Eu costumo fazer, se você me permite, eu não sei, você gosta de futebol, Ricardo? Eu nem sei se você gosta de futebol, você gosta? Eu gosto, teoricamente, eu sou botafoguense, né? Botafoguense tem dois tipos, o fanático, que assiste até jogo com Havaí, e o que assiste um pouco de longe, que já está cansado de sofrer. Eu estou na segunda categoria. Mas, não, porque Romário, você, ele tem um tema, eu acho que ele tem como político, sobretudo nessa última eleição, uma característica que marcou muito com o jogador. Romário é o tipo de atacante tão perigoso, era melhor marcar por zona, ou no combate geral, que tu viu na sobra, né? E ficava sempre ali na frente, Romário não vinha buscar bola. Então, a marcação ao Romário, a reeleição do Romário, lateral direito, brigou com o zagueiro direito, Clarissa e Daniel Silveira. E o lateral esquerdo brigou com o zagueiro esquerdo, Molon e Siciliano. Baixinho ficou, bola sobrou na área, gol. É uma analogia que eu gosto de fazer, que eu acho muito pertinente, porque ele foi com o jogador que foi a seleição. Você concorda, discorda, por quê? Eu concordo, eu concordo. Mas é uma coisa, isso que aconteceu entre o Molon e o Siciliano é uma coisa espantosa, porque é claro que a esquerda não ia apoiar o André Siciliano. Primeiro, o combinemo, por assim dizer, da aliança entre PT e PSB, em que um lança o governador e o outro lança o senador, é a coisa mais razoável do mundo. Então, ter esse racha dentro do PSB com a briga entre o Molon, querendo se candidatar a senador, eu apoiei o Molon, evidentemente, até porque eu acho que era o único candidato respeitável, por assim dizer, por mais que eu discorde dele muito. As pessoas falam, não, eu discordo, eu também discordo, mas o Molon é alguém de quem você pode discordar, os outros, tem uns que você tem que fugir, com outros você não consegue conversar, mas mesmo assim, é uma coisa ali perdedora, essa briga, não é bom para ninguém. O PT deveria ter feito um acordo mais bem amarrado com o PSB e devia ter lançado um candidato melhor, porque lançando o siciliano ninguém consegue defender, então, os próprios eleitores do PT preferiam o candidato do PSB, foi uma coisa ali muito confusa, aquela briga, inclusive com uma briga meio pessoal entre o Freixo e o Molon, o Freixo andou espinafrando, o Molon, foi uma coisa um pouco esquisita, e as abrigas ali, quer dizer, o Daniel Silveira também, todo mundo sabe que ele era inelegível, então, ele também ficar insistindo nessa candidatura é uma coisa estranha, mas repare que ele ficou em terceiro lugar, mas embolado com o Molon, se ele não fosse inelegível, ele teria ficado em segundo lugar, com certeza, o Molon teria ficado em terceiro, ele é um, um voto muito estranho, grande parte dos eleitores dele sabia que ele era inelegível e votou assim mesmo, o que demonstra a qualidade do Rio, se olhar a nominata de quem foi candidato para senador é um pesadelo, mas era uma coisa ali muito confusa o negócio do Molon, e para governador também, porque o Freixo, essa coisa de ficar insistindo, você insiste no Freixo, o Freixo tem, enfim, é uma pessoa respeitável, mas ele tem teto baixo, sempre teve, ele é um cara visto como um candidato da capital, apesar de ele ser de São Gonçalo, o interior do Rio não gosta de votar em candidato da capital, o Freixo tem o estigma de ser de esquerda, está sendo perseguido pelo bolsonarismo há anos, quer dizer, difícil para ele ganhar, um erro parecido com o PT lançar o Haddad, o Haddad não foi reeleito prefeito da outra vez, não ganha, não é um candidato vencedor, você fica ali insistindo nas mesmas pessoas em vez de criar quadros novos, então também houve muito erro dos perdedores, eu acho que o Freixo nunca teve chance, Rodrigo Neves era uma hipótese, mas não decolou, a gente precisava ter tido uma grande frente para derrotar o Cláudio Castro e essa frente não aconteceu, muita gente achava que o Freixo não ia ganhar, quem estava com o Freixo não apoiava o Rodrigo Neves, o Rodrigo Neves ficava batendo no Freixo, ajudou um pouco o Cláudio Castro, uma confusão, agora isso, dito isso, não ter ido para o segundo turno, o Cláudio Castro ter ganhado no primeiro turno com uma votação, um massacre no primeiro turno, diz muito sobre como vai a política no Rio e essa coisa do bolsonarismo que está elegendo o que há de pior, o Cláudio Castro é um cara que já tem três escândalos, a chance de a gente ter mais um governador preso é muito concreta. Vamos falar de Castro, tem os três escândalos que você fala são da Leão 3, da CEPES, qual o terceiro? Um da prefeitura, lembra, daquele cara que era meio uma eminência a par da do Crivella, que era marido da irmã do Maninho Garcia, se não me engano, Rafael Silva, pode ser? Tinha o irmão Marcelo, da Rio Toro. Teve esse escândalo também. Logo que o Vítcio caiu, estouraram dois escândalos sobre o Cláudio Castro, um foi o da Fundação Leão 13 e esse outro é o da prefeitura. Eu brincava que ele era um, que o Cláudio Castro é um denunciado por corrupção multisférico, porque ele estava na esfera municipal e na esfera estadual. E agora tem mais um escândalo na esfera estadual que você perde. Mas, a despeito de todos esses escândalos, ele ganhou a seleção com o pé nas costas. Com o pé nas costas e 200 milhões de reais você perde. É, e 20 bilhões da CEDAI. Então, é um somar razoável. O que ele viu também é ele, é capilaridade para os municípios, porque esses contratos privatizando a CEDAI são feitos em parceria com o Estado-Município. Os municípios tinham a CEDAI, que não permitiam quem conheça o eleitor ou o prefeito, né? O governador acha que conhece, o deputado acha que conhece, quem conhece de fato é o prefeito. Está ali todo dia, tendo as demandas, né? Mas, enfim, é uma eleição contestável em termos de voto, né? A gente pode especular os motivos, não sem razão, mas, enfim, é uma atuação em termos de urna excepcional. se for até pela opinião concordo com você, eu acho que Freixo era uma derrota anunciada, na analogia que se fez com a Haddad, né? Eu acho até pior, eu acho Freixo, sinceramente, e não falo isso julgando as pessoas ou politicamente, tá? É bom fazer essa ressalva para não apanhar muito, apanhar pouco. Freixo Bolsonaro de esquerda, piso muito alto e teto muito baixo. Só que não é governo, não pode for a boca do Jacaré, não tem como, é um deputado. É fato, Rodrigo Neves, embora tenha boas administrações em Niterói, fez sucessor bem, o Axel Greal, mas não decolou. Mas como é que você vê essa eleição de Castro? Eu acho que Castro, para a gente projetar o que vai ser o governo, se você me permite, não sei se você concorda também, a gente tem que fazer dois cenários. Um com o Bolsonaro eleito e um com o Lula eleito. O cenário com o Bolsonaro eleito, na minha modesta opinião, eu acho que ele tem grandes chances de ganhar teflon esses escândalos todos de corrupção. Com o Lula eleito, são uns 500. E podemos ter surpresas aí no próximo ano. Como é que você analisa a eleição? e essa perspectiva de Castro no reeleito governador? Eu concordo com você, eu acho que é totalmente diferente. A gente sabe que o Bolsonaro interfere no STJ, interfere na polícia para atrapalhar o andamento de processos e tal. A gente está vendo isso sem parar. O Flávio Bolsonaro não é divertido. parou, anulou um processo que estava na última etapa. Então, se for o Bolsonaro, esse tipo de costa quente para aliado vai continuar. Se for o Lula, não. em relação ao prognóstico para a eleição, eu acho que tudo indica que o Lula vai ter uma vitória apertada. é isso que as pesquisas indicam, as pesquisas acertam mais no segundo turno, as pesquisas sempre acertaram em relação ao Lula, acertaram em relação ao desempenho do Lula no primeiro turno. Eu acho que está com esse jeito e acho que as campanhas estão com o mesmo prognóstico. A gente percebe que há um grau de desespero no bolsonarismo. Eles estão se afobando muito, errando muito. Agora mesmo, essa denúncia que levaria a esse golpe que o Bolsonaro ia dar ontem é uma denúncia sobre a qual houve grande divergência entre os aliados do Bolsonaro. Quando os dois Fábios lá, o Fábio Faria e o Fábio Weingarten, deram entrevista falando desse assunto, os aliados todos ficaram indignados. Teve muita troca de acusação. Teve essa coisa doida do Roberto Jefferson que até hoje ninguém consegue explicar muito bem. Teve essa história do Paulo Guedes dizendo que estava estudando desindexar o salário mínimo e a aposentadoria da inflação. E ainda teve aquela do Luciano Han que a maior parte das pessoas nem percebeu porque logo em seguida veio a maluquice do Roberto Jefferson. O Luciano Han conversando com o secretário da Fazenda de Santa Catarina mandando demitir metade dos professores que ele não ia pagar imposto não, então não ia ter dinheiro para pagar os professores para demitir. Essa ficou circunscrita ali ao sul porque logo depois veio o Roberto Jefferson ninguém nem viu. Mas é uma atrás da outra. Tem muita má notícia para o Bolsonaro nessa campanha. Agora, vamos ver como é que vai ser o debate depois de amanhã. Amanhã, né? Perdão, hoje é quinta já. Eu ainda estou na quarta-feira. vamos ver como é que vai ser o debate da Globo amanhã. Mas eu acho que tudo indica que as pesquisas, quase todas as pesquisas, todas as pesquisas respeitáveis dizem mais ou menos a mesma coisa. Abriu até um pouquinho a boca do Jacaré, como gente pesquisa diz. Teria aí 6, 7% de diferença. É uma diferença, claro, lá no final acaba sendo um pouco apertado. Mas eu tenho a impressão que o Lula vai ganhar, né? Ricardo, a gente vai, sim, aprofundar nesse debate aí da eleição para presidente agora, segundo o turno, no próximo bloco. Eu queria só fechar com uma pergunta. E eu sei que você conhece bem de economia. E a gente projetava aqui, conversava aqui antes do programa começar sobre a questão nacional. mas eu gostaria de ouvir de você no pós-eleição agora. Dá para projetar o próximo governo do Castro, então, com boa perspectiva, já sem o dinheiro por exemplo, dessa CEDAI? Não, eu acho que vai ser muito difícil. Acho que é um fenômeno parecido. Ele está gastando uma barbaridade para se eleger, como Bolsonaro também. Da mesma maneira que vai haver uma herança maldita muito violenta para o próximo presidente, também vai haver para o próprio Cláudio Castro. Tem aquela famosa frase da Dilma, na eleição a gente faz o diabo, mas depois vem o resto. O Cláudio Castro está queimando o dinheiro da CEDAI, vai acabar o acordo. Quer dizer, o Rio de Janeiro tem essa maldição, a gente para, combina de que vai andar na linha, depois faz uns carcels, uma confusão, gasta o dinheiro todo e aí vai lá de piso na mão no governo federal de novo, pedir mais uma vez, pelo amor de Deus, que dessa vez a gente vai entrar na linha e não entra. A privatização da CEDAI era uma excelente oportunidade de tentar botar um pouco das contas em ordem e, obviamente, não está botando muito ao contrário. Mas quem manda aí nessa eleição 200, 300 milhões de reais vão fazer muita falta. E se for... A gente não sabe quem vai ser o próximo presidente, muito menos quem vai ser o próximo ministro da Fazenda. Mas eu acho improvável que o... Acho que o Lula vai ganhar e acho improvável que ele ponha um ministro da Fazenda desenvolvimentista e gastador tipo Guido Mantega. Acho que vai ser alguém com mais a cara do Henrique Meirelles até não só porque está tudo muito difícil como vai ser muito apertado essa eleição e teve apoio de muita gente de centro. A Simone, o próprio Alckmin, todos os economistas do Real, todos os democratas brasileiros que sabem o que está acontecendo estão declarando o voto contra o Bolsonaro. Nem é o voto no Lula, é o voto contra o Bolsonaro porque a gente precisa tirar o Bolsonaro do poder. Então, todo mundo está botando o lenço no nariz, quer dizer, quem é liberal, né? Essa turma toda, esses economistas todos são os melhores economistas do Brasil. Então, eu acho que não vai ter... Eu acho que o Cláudio Castro vai sofrer para refazer esse acordo. É, o Estado do Rio tem suas peculiaridades, né? Muito complicado. Ô, meu caro Ricardo Rangel, vou pedir licença a você, muito rápido, só para a gente fazer aqui um intervalo e, Aloysio, você que nos acompanha aí também pelo Face, pelo Insta, pelo YouTube ou aqui na rádio, fique ligado. Próximo bloco e aí sim, direto para segundo turno das eleições no Brasil. Terceiro turno, eu estou de férias, hein, Aloysio? São sete horas e cinquenta e dois minutos em Campos, breve intervalo, a gente volta no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina com apoio de Green Energia Solar.